Uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu teve os bens congelados por suspeita de corrupção. Eva Kiley é acusada de receber dinheiro do Catar para influenciar em decisões favoráveis ao país árabe. A eurodeputada foi presa em Bruxelas, na Bélgica. As medidas também se aplicam aos familiares de Eva e incluem o congelamento de contas bancárias, cofres, empresas e quaisquer outros ativos financeiros. Ex-apresentadora de televisão, Kiley faz parte do Parlamento Europeu desde maio de 2014. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.